A polícia divulgou o vídeo do momento em que as armas foram apreendidas na casa de um dos suspeitos, que ainda não foi preso. Elas estavam entre a laje e o telhado. Os investigadores também registraram a prisão de Marcos Antônio de Oliveira Nogueira na casa dele. É o agente penitenciário que, segundo a polícia, dopou os colegas e roubou o armamento. Ele levou os policiais até os fundos do lote, onde estavam escondidas várias munições guardadas dentro desta sacola. Dez pistolas estavam em uma caixa de ferramentas. Além do agente, foram apresentados outros três homens. Arthur Rodrigues Nogueira, irmão dele, e que ajudou a transportar as armas. Wanderlei Metzger, que segundo as investigações, comprou uma pistola. E também o Washington Luiz Soares, apontado como o responsável pela negociação do arsenal. Os delegados disseram que um laudo já confirmou a presença de um sedativo no suco que os agentes tomaram. Após o jantar, ele pegou um vasilhame, fez a salada e colocou nos copos dentro da geladeira, individualmente. A polícia também deu detalhes do crime que foi planejado três dias antes do desaparecimento das armas. O Arthur então deslocou até a central de escolta, estacionou o veículo numa via que dá acesso a alguns metros do imóvel. Foi caminhando, enquanto isso o Marcos entrou na intendência, começou a pegar as armas aos poucos e ia passando para o irmão. Eles estavam com sacos de linhagem, iam botando essas armas e o Arthur ia levando até o veículo, do Paiol até o veículo. Esse ato impensado não foi por ganância, não foi por nada. Eu estava com a dívida com a agiota, o agiota ameaçou me matar, essa dívida cresceu. Quanto? Ah, eu tinha pegado 10 mil na mão dele, essa dívida cresceu em torno de 30 mil reais. Depois de confessar o crime, o agente desmaiou em frente às câmeras. Acaba de cair agora, o policial fala que o agente que foi preso está passando mal. Caiu aqui, está algemado, os policiais agora vão retirar a algema para prestar socorro ao preso. O agente que confessou tudo agora sai aqui da delegacia, da sala de coletiva, carregado pelos policiais civis. Os próprios investigadores que fizeram a prisão dele agora prestam socorro e levam o agente penitenciário. O irmão dele agora chega aqui chorando, também preso. Acordou ali, está passando a mão no rosto. Agora já está sentado. Ele está levantando, levantando. É, a situação dele não é nada boa, é para ficar emocional e fisicamente abalado mesmo. Daqui a próxima, nós vamos conversar.